A Telemon Engenharia foi fundada há 40 anos e vem trabalhando durante todo esse tempo junto a grandes operadoras com a construção, operação e manutenção de todo ativo de fibra, cabos, a parte de última milha, enfim, toda a planta externa de serviços de telecomunicação aqui no Brasil. Em 2013, estrategicamente, a Telemon Engenharia optou por ampliar esse portfólio de soluções, trazendo para dentro de casa uma divisão que é a Telemon IT, da qual eu, um ano depois do seu início, agora janeiro de 2014, vim fazer parte e para construir também um grupo de profissionais com alta qualificação e experimentados nesse mercado de integração, com todas as certificações necessárias dos principais fabricantes e provedores de software, para atender os mais variados segmentos aqui no Brasil, não somente no mercado de telecomunicações, mas também na indústria, no comércio, serviços, mercado financeiro, a área de educação, saúde e sempre o setor público e privado. É importante para nós estar vendo a Telemon IT como uma opção importante para os nossos clientes, atuais clientes e novos clientes nesse mercado tão importante que é o mercado brasileiro. Legenda Adriana Zanotto